Fala rapaziada, eu sou o Akele, bora assistir aqui o vídeo como funcionam as brigas na escola do Ace. Ai, não sei como que fala o nome dele. Mas antes, é claro, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal pra poder acompanhar mais reacts aqui junto comigo e... Bora lá. Carlinhos! Ih! Hã? E aí, Bruno? Carlinhos, você pegou meu lápis e não devolveu! Nó, aí é treta, aí é treta na escola. Nossa! Lápis de família, poxa! Nossa! Tava só um pitoquinho assim. Só um pitoquinho. E você vai fazer o que, hein, Bruno? Eu vou te merendar na porrada. Pode vir, então. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Exatamente, tem que deixar o like antes da briga. Eu terminei o ensino médio. E lembrei de como as crianças gostavam de brigar, tipo, por tudo. Nossa! Olha lá, vai muita briga na minha escola também. E olha que era escola de freira, hein? Que era pra galera ser comportada. Não, Diego, eu quero brincar agora. Não vou deixar você brincar, eu tô brincando. Ah, é? Já sai no suco. É isso mesmo que você ouviu. Todo mundo sabe como crianças podem ser insensíveis e mais, o que não é certo. Na verdade, as crianças deviam saber. Eu sei que a maioria não é assim, porque a maioria do meu público é criança e... São tudo fofo e ilegal. Eu nunca vejo uma criança chata aqui. Porém, quando eu era criança... Obrigado, você também é fofo. Menos na escola. Não era diferente. Eu fazia as coisas pra mim tomar, mas geralmente não dava muito certo. E tinham outros alunos que eram um saco. Uma vez, eu tava na escola e tinha um garoto que por algum motivo tava me perturbando o dia inteiro. Na manhã inteiro, na verdade, porque eu estudava de manhã. Me perturbando no sentido de ficar atrás de mim, me seguindo, falando coisas desagradáveis. E como um ótimo aluno... Suportável! ...ou até algum professor pra reclamar. Eu virei um soco na boca dele para ele parar. Por favor, não faz isso. Não faz isso. É bem. É, sairia uma briga muito tensa. Podia crescer. O pior de tudo é que essas brigas desnecessárias acontecem muitas vezes durante a escola. Você pode ter participado ou não, mas provavelmente você já viu alguma briga na sua escola. Era bem eu mesmo. Eu não participava das brigas não, mas vi bastante. Depois de um tempo, eu mudei de escola pro Ensino Fundamental 2. E no sétimo ano, aconteceu uma coisa meio desagradável. Olha, sabe aquelas situações em que você faz algo e se arrepende instantaneamente? Então, eu tava com uns amigos no intervalo. E a gente era do grupinho que ficava no canto jogando Minecraft no celular. E nesse dia, tinha um garoto que tava... Na época não tinha jogo assim no celular. Eu não entendi muito bem a brincadeira dele. Mas sabe aquelas mesas de xadrez que tem nas praças? Tinha uma dessas no pátio. E ele subia mesmo e pulava na gente. Nossa! Sarrango no ar. E ele não fez isso, tipo, sei lá, três vezes. Ele ficou fazendo isso até eu cansar. Que foi mais ou menos umas 15 vezes. Aí quando ele tava indo pular, mais uma vez... Cadê? Olha a porrada! Boa! Agora já era. Agora vai ter porrada. Mas eu abri a boca e disse... É, tá vendo? Dei um socão mesmo, viu? Não faz mais isso com a gente, não. Eu não sou forte. Eu assisti todas as temporadas de Dragon Ball. Aí eu lembro pra ele... Beleza. E disse... Menor. Lá fora. No ponto de ônibus. Nossa, essa é a frase que dá medo em qualquer criança. E só passou uma coisa na minha cabeça. Ferrou! No final da aula, era sempre o point das brigas, né? Será que tem algum jeito de fugir? Nesse momento, eu lembrei que pra ir pra casa... Eu tinha mais ou menos quatro opções de ponto de ônibus pra pegar. Só que dois deles eram os mais usados. E com certeza ele iria um desses. E se ele fosse um... Vai, no que é menos usado, exatamente. Eu tinha lembrado que... Tinha outros dois. Que eu podia ter usado. Esses dois pontos mais usados são os que passam pela mesma rua. Ou seja, o mesmo ônibus para nos dois pontos. Então era só... Nossa, mas se ele pega o ônibus e encontra ele dentro do ônibus. Aí porrada vem do ônibus. A ideia era boa, só que... Ela foi mal executada. O plano era o seguinte. A escola tinha dois caminhos pros dois pontos de ônibus. Eu vou pro caminho que vai mais lento. E desse ponto, eu vou pra um ponto mais rápido. Minha aposta era que alguém me viesse indo pelo caminho mais longo e avisasse pro cara que queria me bater. Aí quando ele viesse pelo caminho mais longo, eu já estaria no caminho rápido. Já estaria do outro lado. Não tinha que fazer comigo dentro do ônibus. Então, eu fiz tudo isso. E fui até o ponto mais rápido. Nossa. E ele chegou lá. Nossa. Minha aposta foi errada. Ninguém avisou pra ele que... Ninguém avisou ele, velho. Saber se isso daria certo. E a inevitável batalha... Iria se iniciar. Nossa. Ai, velho. E é hora da porrada. É isso. Tudo que você faz... É hora do duelo. É hora do duelo. Toda atitude que você toma. A reação pode ser boa ou ruim. Mas você tem que encarar isso. E eu sabia. Enquanto encarava ele, olhava nos olhos. E eu sabia o que ia acontecer. Diferente do que tinha mostrado na primeira parte desse vídeo. Eu não sentia medo de verdade. Foi ilustrado daquela forma só por humor. Eu sei que algumas pessoas vão duvidar do que eu tô dizendo, mas... Eu não fugi por medo. Eu vou só se mijando. Cara, você tava pulando na gente sem motivo algum. E a gente tinha pedido pra você parar. Eu fugi porque... Eu não queria mais brigar. Ninguém quer brigar, né? Igual foi. Menos esses chatos da escola. Bora ganhar, mano. Bora ganhar. O ônibus já chegou. Bora ralar daqui. Nossa, tadinho. E eu chorei. Eu chorei porque... A única coisa que eu sentia era arrependimento. Eu não sabia como reagir. Eu não queria estar ali. Eu não queria ter dado aquele soco. Eu me arrependia de cada segundo daquele dia. O cara tava chatão. E eu chorei. Não era por medo. Não era por dor que eles sofrem não doeram. Eu chorei porque eu não queria que nada daquilo acontecesse. É, foda. E você pode estar falando agora... Nossa, eu pensei que ia ser uma luta épica. Eu tô decepcionado com você. Não existe lutas épicas assim na vida real. Ainda mais chorando isso da criança. Não é um N.M.A. É um saco, né? Então, naquele momento, eu decidi não dar mais nenhum soco. Nenhum chute. Nenhuma palavra pra ele. Você pode me chamar de covarde se quiser. Pode falar que eu desisti porque sou fraco ou coisa do tipo. Mas depois dessa briga idiota e completamente desnecessária. Eu cheguei em casa. Sentei na frente do meu computador. E ainda com aquilo na cabeça. E eu sorri de novo. Jogando Pokémon e me distraindo. Tirando todo o pensamento ruim da minha cabeça. A partir do momento em que evitei falar com pessoas que podiam me fazer voltar a pensar que eu tinha que ser daquele jeito. Eu consequentemente fiquei mais sozinho e dependente da internet. Mas eu acredito que aquilo tenha sido melhor pra mim. O YouTube fazia o tempo passar mais rápido. Eu até tinha o meu próprio canal. Os jogos me divertiam quando eu ficava mal. E por aí vai. Um detalhe importante pro desfecho dessa história é que... Eu costumava chegar uns 10 minutos atrasados na escola. Porque eu não gosto muito de esperar. E eu odiava ficar na frente da escola. Esperando o portão abrir. E todas as pessoas entrarem. Então no dia seguinte. Quando eu cheguei na frente da escola. Esse cara tava lá de novo. Esse mesmo. O cara que me bateu. Mas... Ele veio pedir desculpas. Ele se desculpou pelo que fez. Desde pular em cima da gente. Até ter me moído no ponto de ônibus. E pra mim... Ele reconheceu que foi boas também. Puxa. Foi como uma vitória. Da hora, da hora. Foi a consequência boa da minha escolha. E desde então... Eu nunca mais briguei com ninguém. Mais. Muito bom. Muito bom. Que vídeo da hora. Tá mó bonitinho a animação do ex, mano. Tá mó fofa. E o tenso de brigar quando você é criança... É que eu não sei vocês. Mas minha mãe sempre falou. Se você brigar na rua... Quando você chegar em casa... Você vai apanhar de novo. Então assim... Eu sempre evitei brigas. Porque... Eu brigar. Apanhar. Aí depois chegar em casa. E apanhar mais uma vez. Por ter apanhado. Apanhar por ter apanhado. É foda. Apanhar duas vezes seguidas não dá. Então é melhor não apanhar. Não briga. Que fica tudo certo. Mas e você. Alguma vez você já brigou na escola? Brigou na rua? Ou algo assim? Fala aí nos comentários como que foi. E aproveita pra clicar no vídeo. Tá aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pro próximo. Assiste uns 3, 4 vídeos direto aqui no canal. Junto comigo. E eu também espero te ver no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.